Olá a todos, eu sou Leandro Ferreira, corretor de imóveis aqui de Álvares Machado, São Paulo, Brasil. Pessoal, estou completando 20 anos de corretor de imóveis nesse ano de 2024, tá pessoal? Queria agradecer muito ao proprietário desse imóvel pela confiança, a família principalmente, né? Todos os filhos, eles são os clientes, um dos meus clientes mais antigos que eu tenho aqui na cidade. Antes mesmo de eu começar a ser corretor, eu já era advogado, já trabalhava para eles. Então assim, são de extrema confiança, um eterno agradecimento, devo muito a eles mesmo, uma boa parte de tudo que eu tenho eu devo a eles, tá bem? Que agradeço muito de coração, tá? Bom, vamos lá. Hoje estamos com um novo imóvel para locação, dessa vez na rua 15 de novembro, número 668. 15 de novembro, número 668, tá? Os números estão meio confusos aqui, tá? Aqui está 94 e aqui 668. Então assim, seguem aí a rua e vocês vão chegar nesse imóvel, tá? Esse aqui é o prolongamento da rua 15 de novembro. A rua 15 de novembro, para quem vem lá do começo da Estrada da Amizade, Rodovia Arturbo X Filho, é só vim descendo, tem aquela passagem ali, aquele trevinho onde tem para o lado direito vai para o Nossa Hora da Paz, para o lado esquerdo você desce para a rua 15 de novembro, tá bem pessoal? Aqui está o prédio da cidade, onde está o centro, tá? Não estamos muito longe do centro, tá bem pessoal? E essa rua, ela vai naquele sentido antigo matadouro, né? Era conhecido como matadouro. Mais para frente é o bairro Zé Candúcio, é um bairro popular de CDHU, né? Já, claro, muito antigo, já bem formado, tem as ruas muito boas, tem vídeo aí no canal inclusive, né? Aqui aos fundos, né? Nós temos o bairro residencial Bornia, tá bem pessoal? É um loteamento novo, muito bom, muito especial, recomendo para quem quer investir aqui nessa região, tem bastante casa boa, está se formando muito bem, né? E outro ponto de referência importante, deixa eu dar uma olhada, as árvores não vão deixar olhar, não vai dar para ver. Aqui atrás da casa tem uma escola, subindo aqui a um quarteirão e meio, você já sai na escola Mário Covas, tá bem pessoal? Uma escola muito boa também, escola municipal, né? Então você tem alguns benefícios aqui, né? Essa rua também porta a Avenida das Américas, Campos Salles, Vicente Dias Garcia, tá? Então ela tem bastante passagem por aqui também, você consegue chegar na saída para Presidente Prudente, tá? Então você vai ter duas rotas aqui para sair para Presidente Prudente, você que vai trabalhar, né? Em Presidente Prudente você pode subir e virar à direita, ou você pode vir por aqui e sair ali no Jardim Horizonte e sair para Presidente Prudente também, então tem facilidades aí para você, tá bem pessoal? Vamos conhecer o seu lado externo e interno? Vamos dar uma olhadinha. Casinha bem fechadinha, tá pessoal? Muro alto, tá? Aqui pelo lado de fora já dá para ver, né? Muro altinho, né? E lado de dentro, temos esse portãozinho, o último inquilino fez uma telinha aqui, se quiser tirar pode tirar, não tem problema, acho que ele tinha animais, né? Acabou colocando essa tela. E aqui dentro, uma garagem coberta aqui para um carro, talvez dois, não é muito comprida, um carro com facilidade, tá? Já de extensão cabem três, quatro carros aqui com certeza, tá? À frente do imóvel, temos esse espaço para jardim, né? O mato está crescendo já, começou a crescer, se não cuidar, cresce rápido. Aqui é a janela do quarto frontal, acredito que seja o quarto do casal, é o quarto maior, né? Depois, aqui, uma linha coberta, tá? Onde você vai poder pôr sua cadeira, né? Diária para descansar. A porta da sala, essa porta que ela divide de abrir, né? Depois aqui, o corredor. Então, a casa não é encostada em nenhum dos dois lados do muro, tá bem, pessoal? Nessa lateral, nessa primeira janela, é a janela da sala, né? A sala é bem comprida, retangular, né? E depois, o segundo quarto. Essa casa é de laje, tá? Casa de laje, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Tem todo esse espaço de quintal, já vou mostrar lá no fundo, tá? Então, esse espaço frontal para você usar de jardim, né? Pode fazer horta ou qualquer coisa assim, né? Acho muito bom, é sempre bom. Olha só o tamanho do pé de coqueiro. Está bem grande, tem até que dar uma olhadinha ali, ó. Está cruzando no fio de energia que vai para casa. Depois temos que ver isso, né? As folhas já estão caindo, ó. Vamos precisar fazer uma poda aqui, né? Aqui, a garajinha, tá? Olha só. Desse lado, é a janela do banheiro. Aqui, janela da cozinha. E aqui é o quintal que você vai ter para estar utilizando, né? Temos uma lavanderia coberta aqui, olha só. Marinha coberta nos fundos. Tanque de lavar roupa. E aqui a visão inversa aqui, do fundo para frente da casa, né? Então, esse é o lado externo, tá bem, pessoal? Aqui, nós temos a porta da cozinha. Já vou mostrar lá por dentro. Tanque de lavar roupa. Uma cuba só. Hoje em dia, só usa uma, né? Bota o ganchinho da máquina. Ela já está funcionando. Já está tudo fácil. Aqui, temos uma dispensinha com uma preciosidade. Temos um fogãozinho de lenha. Eu acho que até era usado, que ainda tem bastante carvãozinho ali. É restinho de carvão. Olha, o teto está até meio preto, né? Então, é uma dispensinha mais simples, mais rústica, tá, pessoal? Chão batido, tipo vermelhão. Quem se lembra disso aí no tempo da vovó? Minha vovó tinha uma casa desse jeito, tá? E o telhadinho, tá bom? Uma janelinha aqui, para dar uma arejada. E aqui é a dispensa, claro. Guardar bugiganga, com certeza serve, né? Tem bastante prego na parede para pendurar tudo quanto é coisa. E aqui é a visão da área do fundo, tá certo, pessoal? Antes de entrar lá para dentro da casa, deixa eu explicar para vocês como eu faço as locações. É aquele ritual de explicar o que precisa para aluguel. Todo mundo pergunta, né? O que precisa para alugar? O que precisa para alugar? É a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Neste imóvel, trabalhamos com dois tipos de locação. Seguro, fiança ou fiador, tá, pessoal? O fiador é aquele cara que vai garantir a locação para você. Ele tem que ter um imóvel próprio no nome dele, né? E é aquela forma mais antiga que todo mundo trabalha, até que todo mundo faz. Até nos tempos da vovó, todo mundo pede fiador, né? Se você é proprietário particular e não pede fiador, deveria pedir, tá bem, pessoal? É muito importante pedir um fiador aí para as locações, tá, pessoal? Prontinho, pessoal, continuando aqui o vídeo. Eu tive que dar um pause aqui porque passou um carro com um carro de som e aí o YouTube dá um strike aí, tudo bem? O YouTube dá um strike e a gente não consegue continuar filmando, né? O YouTube retira o vídeo do ar. Então, continuando, né? A modalidade de fiador, né? É a modalidade mais prática aí para vocês, né, pessoal? Tendo um fiador, nome limpo na SPC Serasa, a gente faz a locação, tá? Não tem fiador? A modalidade mais moderna, que é o que a maioria está fazendo. Locação com seguro fiança. Como funciona o seguro fiança? Ele nada mais é que uma taxinha que você vai pagar junto com o aluguel, dispensa fiador, dispensa tudo, você traz seus documentos pessoais, você e sua esposa, e aluga o imóvel, tá? Nome limpo na SPC Serasa e não dá para ficar fazendo a locação em nome de terceiro, tá? Não adianta colocar o nome de terceiro para você morar. Tem que estar você que vai morar, tem que estar no contrato, tá bem, pessoal? Nome limpo na SPC Serasa, seguro fiança, tá bem, pessoal? Uma taxinha que a gente cobra mais junto com o aluguel para garantir a locação. Se você não pagar o aluguel, o seguro vai pagar para o dono esse aluguel, né? É uma modalidade muito boa, muito garantida para o dono do imóvel, tá? A gente sempre recomenda, né? Análise de crédito é gratuito, tá? Seja com fiador, seja sem ser fiador, né? Se você não tiver fiador, pode procurar a gente. A gente faz análise de crédito gratuitamente, não cobra nada, sem compromisso nenhum, para ver se dá certo. Deu certo? Propou o valor? A casa é sua, tá bem, pessoal? Tudo simples e prático, tá bem, pessoal? A única questão é nome limpo na SPC Serasa, tá? Não tem jeito, não está dando mais para alugar se tiver restrição no Serasa, tá bem? Vamos conhecer lá o seu lado interno agora? Vamos dar uma olhadinha. Bom, entrando aqui novamente, já vamos entrar aqui pela sala, para a gente entender como é. Piso, aqueles pisos mais antigos. Dentro da casa, a casa tem esse piso de taquinho, taquinho de madeira, mas é um piso muito bem conservado, não tem nada descolando, tá brilhando, brilhando. Isso está voltando à moda, tá, pessoal? Já peguei casas modernas, novas, com esse tipo de piso. É caríssimo, é um piso considerado piso quente, né? Você pode deixar seu filho para andar aí, porque é aquela coisa de não precisar do pé gelado, né? Aqui, então, a sala, como eu falei, ela é retangular, né? Ali já tem um quarto, ali tem um hallzinho, banheiro, cozinha e o outro quarto, tá? Então, vamos ver esse quarto aqui. Eu acredito que é o segundo quarto. É o quarto um pouco menor, não seria o quarto do casal, tá? Mas é um quarto quadradinho, janelinha de abrir, tem grade da janela, grade bosta antiga, né? Grade forte, é... Quadradinho, cabe tomar bosta tranquilamente, tá vendo, pessoal? Isso, tudo live, como eu falei, tá? Está com uma pintura, não é uma pintura nova, mas está em boas condições, tá, pessoal? Boas condições de uso, tá? É importante isso também, né? Então, primeiro quarto, depois a gente já vem aqui do hallzinho, a nossa direita. Então, nesse hallzinho, banheiro, cozinha e o primeiro quarto. Vamos aqui para o primeiro quarto de casal, já mostrar os quartos, já que começamos pelo quarto, né? Então, esse é o quarto de casal, ele é um quarto maior, quadrado também, tá, pessoal? Dá para usar a cama box tranquilamente, está um pouco escuro aqui, eu estou sem energia, não sei se vai dar para ver direito, tá? piso também, tá? Então, esse é o segundo quarto, ou primeiro, né? O quarto de casal, que é o quarto frontal. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, laje, né? Aqui no meio da casa, o banheirinho, temos um box de acrílico, tá? O piso aqui de banheiro, é um piso bem novinho, não sei se dá para ver, é um piso beijinho, acho que foi recolocado, um piso novo aqui, ia e vaso sanitário, tá vendo, pessoal? O banheiro não é muito grande e é estreitinho, tá? Mas é um banheiro bom, dá para usar com certeza, tá? O piso, o piso de baixo, já é um piso mais antigo, daqueles marronzinhos. E aí chegamos na cozinha, uma bela de uma cozinha, bem grande, azulejos de parede, então verde com essas flores no meio, né? É a tendência voltar a esses pisos antigos, eu já vi reportagens sobre isso, eu até ia fazer o vídeo, mas fazer vídeo de outra pessoa, eu acho chato, né? Mas tem vídeos aí, principalmente no TikTok, essas coisas falando sobre isso, dá uma olhadinha aí, vocês querem ver, né? Que é o piso de meia parede e aqui é aquele piso marronzinho igual da área lá da frente, tá? A pia de cozinha, uma pia bem larga, grande, quatro gavetas, quatro portas e quatro gavetas, tá? Pia de granito, olha só, pia bem grande, tá? Muito legal. E aqui a cozinha, uma cozinha bem larga, é o maior cômodo da casa, inclusive, é maior que a sala, maior que os quartos, tá? Então, fique sossegado, vai dar para você que for mesa, geladeira, e tudo que precisar por aqui, tá bem, pessoal? E depois, voltando, a gente sai novamente na área de lavanderia aqui fora, tá bom? É isso, pessoal, fico de passo, documentação com locação, com piador ou seguro fiança, tá bem, pessoal? Entra em contato conosco no 3273-1566, estamos com um novo número de telefone, não se esqueçam, aquele antigo vai ser desativado, novo número de telefone, 3273-1566, ou se preferir, 3273-1566, ou se você não conseguir, tente novamente no 3273-1566, tá bom, pessoal? 3273-1566, 018-3273-1566, ou 3273-1566, até eu me confundo, nessa brincadeira aí, viu, pessoal? Tô brincando com vocês, tá? Qualquer informação, pode escrever abaixo do vídeo, temos playlists, tá, pessoal? Específicas para cada vídeo, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, é de fora, não viu outros vídeos, temos uma playlist, imóveis para locação, Álvares Machado, é específica para locação, então, se você tá procurando uma casa para aluguel, a playlist, casas para alugar, quer um terreno para comprar? Terreno para comprar, terrenos à venda, tem imóveis comerciais, tem playlist específica, tá? Então, se você tá procurando um salão comercial, temos uma playlist, tá? O canal, quando você entra no canal, ele te dá sugestões de tudo quanto é vídeo, e eu tenho vídeos antigos, vídeos particulares até, que o canal às vezes dá como sugestão, então você tem que entrar na playlist, não tá encontrando o imóvel que você tá procurando? Escreve em qualquer vídeo aí, estou querendo aquele link do imóvel tal, a gente responde para você, e te manda o link, tá bem, pessoal? Nossas postagens estão sendo todas aqui no YouTube, tá? Rede social, Facebook, Instagram, eu detesto Instagram, falando nisso eu uso muito pouco, eu acabo respondendo sempre 3, 4 dias depois lá, eu não tenho muito hábito de ver, né? Facebook, a gente até que vê mais por causa de notícias, mas sempre atrasado, tá, pessoal? Nosso carro-chefe, vamos dizer, é aqui no YouTube, tá? Então, qualquer informação que você precisar, tá procurando um imóvel, procura aqui no YouTube que você vai encontrar, tá bom, pessoal? Leandro Ferreira, corretor de imóveis, é o meu canal, tá? Cresce 64, 762, tá bem? Eu fico por aqui, muito obrigado, até logo, tchau, tchau! Obrigado.